Heróis e vilões da DC aos poucos estão chegando no jogo A história dessa temporada tá coladinho com as HQs A gente sabe que tem alguns personagens pra chegar ainda Como a Mulher Gato e o Exterminador Mas ainda tem alguns mistérios, cara E um deles é aquele personagem misterioso Que empurrou o Batman pra dentro da fenda, cara Quem é aquele? Hoje nós vamos desvendar esse mistério Eu também vou falar sobre outras coisas aqui, né, cara Eu vou falar sobre o Mutani e tudo que ele representa dentro do jogo E o vídeo de hoje, cara, tá daquele naipe Insano como sempre, vem comigo Fala, galera, pra quem não me conhece, eu sou o DS Sejam todos muito bem-vindos ao Meu Universo E, cara, né, já tô aqui muito empolgado Ontem foi a chegada do Mutano Ele ainda não chegou na loja, mas ele já foi confirmado E ele já está fazendo parte da história Pra quem me acompanha aí, sabe que eu falei No primeiro dia da temporada que a gente teria mais skills Do Jovens Titãs Nós vamos falar já sobre isso, cara Então, sem muita enrolação, só deixa aquele like O like tem ajudado muito o canal a crescer E me apoia na loja também, cara O código para mais qualidade é o Universo DS, tudo junto Vocês não têm ideia o quanto vocês transformam a minha vida Quando vocês utilizam esse código E o quanto isso também trará melhorias aqui pro canal No mais, galera, se você quiser realmente ajudar Compartilha esse vídeo pra geral, cara Traga ali os seus amigos, traga até a sua avó Vamos super popular esse planeta E dominar aí as galáxias, cara Juntos nós conseguimos E agora sem mais enrolação, né Direto pro tema de hoje E cara, cara Olha só o Mutano aí E olha só o trecho do vídeo que eu postei lá no primeiro dia do passe de batalha O interessante, né, cara É que eu tava reparando aqui Os itens da Ravena, cara Fazem parte do conjunto Jovens Titãs Então, cara Podem esperar aí Outras skins do Jovens Titãs chegando Mutano, cara Ele poderia, inclusive, ter o poder ali de metamorfose, né, cara Aí talvez você pode falar, Adécio Mas é muito fácil Tá escrito Jovens Titãs ali, né Tava óbvio Mas ok, cara Essa aqui não foi uma teoria realmente extraordinária O que talvez você vai achar extraordinário Foi o que eu falei alguns dias depois Num daqueles meus vídeos de enquetes Olha só Cara, e se vai ter o Mutano Eu quero muito que ele tenha um gesto embutido Ao menos uma transformação ali, né E é lógico que ele não vai transformar num lobo e sair correndo pelo mapa, né Ele daria vantagem competitiva Mas se ele transformar num gorila, num urso Um animal ali que consegue andar de duas pernas Sim, cara Eu acertei até o animal que ele se transformaria Mas vamos lá, cara Eu sei que um dos maiores motivos pra você estar aqui nesse vídeo É porque você quer saber a identidade desse camaradinha aqui, né Que empurrou o Batman ali pra dentro da fenda Mas por incrível que pareça Antes de falar desse cara A gente tem que falar do Mutano Apesar de parecer que são dois assuntos diferentes Vocês vão perceber que tudo está conectado, né Tudo tem uma certa relação Afinal, estamos falando de skins da DC E o Mutano já está vindo com uma grande importância, cara Ele é a primeira skin da DC que vem ali na loja, cara Com exceção do Batman, né O Batman é o principal, ele não conta Mas aí dos heróis que vão vir ajudar o Batman, né Assim também como os vilões O Mutano é o primeiro E pode ter certeza, né, cara Que agora mais personagens da DC vão chegar no jogo E a gente vai ter aquela quantidade enorme de skins da DC chegando ali Não era de se admirar, né Que a Ravenna, lógico, ia chamar ele pra ajudar, né Ela tem ali um romance com ele, né Quem acompanha os Titãs sabe Os dois tem uma proximidade muito grande Isso ficou explícito, inclusive, ali nos quadrinhos que a própria Epic postou E um dos motivos pra eu esperar, né, cara Que o Mutano viesse É que ele faz parte da formação dos Titãs Na saga Renascimento Que é a fase da DC que o Fortnite está se baseando pra fazer a sua parceria Todas as skins que estão vindo, cara Elas são da saga Renascimento Então por isso eu apostei também que não teríamos um Cyborg E logicamente, né, muita gente agora está esperando os outros Titãs A Estelar, o Robin Eu queria muito o Kid Flash Então se o Mutano chegou, né, logicamente essas outras skins vão chegar também, certo? Cara, pior que não Se for pra ter mais skins dos jovens Titãs O Mutano não virá sozinho Ele vai vir ali num pacote igual a X-Force, né Vai vir os três ali E se fosse pra apostar, né, eu diria que viria ali talvez o Mutano, a Estelar e o Robin Cara, um pacote ali com as três skins Porém, cara, se a gente levar em consideração aqui os vazamentos, né, pelo que parece O Mutano virá sozinho Justamente por isso eu acredito, cara, que vai ser só ele mesmo Pode ser que tenha outras skins dos jovens Titãs? Pode ser, cara, né, não é uma regra Mas existe DS conjuntos ali que só tem duas skins? Existe, cara A gente tem ali as skins do Alien Tem também o Exterminador do Futuro As skins do Street Fighter Todos esses conjuntos vieram com apenas duas skins Então o fato do Mutano ter vindo sozinho realmente eu acho que selou, né Pelo menos a princípio, jovens Titãs vai ser só os dois mesmo, né Infelizmente É o que eu acredito Às vezes eu faço teorias de skins que podem vir Mas eu já fiz teorias de skins que não vão vir também, cara Por exemplo, né, lá na temporada 4 Quando todo mundo estava teorizando que a gente ia ter uma skin do Homem-Aranha Todo mundo falando Claro que vai ter Homem-Aranha, cara Homem-Aranha é um dos principais da Marvel É o mais querido A gente tá na temporada da Marvel Não tem como não ter Homem-Aranha Eu falei, peraí, cara Não é bem assim, não O Homem-Aranha é a galinha dos ovos de ouro da Sony Pra vocês terem ideia, até pro Homem-Aranha aparecer no UCM, lá nos filmes Foi difícil A Sony não liberou pra Disney, cara Tão facilmente, né Por que que ela ia liberar pra Epic? Sendo que o Homem-Aranha seria jogável ali no Xbox Que é a maior concorrente da Sony Então eu apostei que seria mais fácil Se a Epic liberasse pra outras skins do universo do Homem-Aranha Que não dão tanto lucro assim E foi exatamente o que aconteceu, né, cara Eu acertei também essa teoria E eles vieram ali com a skin do Venom E usando essa mesma intuição, né, eu estou apostando aqui que não vamos ter mais skins do Jovens Titãs Pelo menos por enquanto Até mesmo porque essa parceria agora não é uma parceria com os Jovens Titãs É uma parceria com o Batman Então tem que dar espaço pra outros grupos, né Um grupo que eu estou apostando é o Esquadrão Suicida Tô apostando inclusive no Pistoleiro, né, cara Eu vi um personagem ali nas HQs atirando no Batman Aquilo ali, pra mim, claramente é o Pistoleiro Não vi quase ninguém falando disso, né Os youtubers estão cagando pra essas informações Tanto que eu não vi ninguém falando de Jovens Titãs Mas põe essa na lista aí também, cara, o Pistoleiro Pô, cara, mas então também não vai ter o Robin, né O Robin é o principal parceiro ali do Batman Cara, no caso do Robin é diferente Pelo seguinte, cara Mais de um Robin já passou ali pelos Jovens Titãs Mas todos eles têm uma vida, né Além dos Jovens Titãs Não que a Raven e o Mutano não tenham Mas a Raven e o Mutano, né Ao longo de toda a história deles, né A maior parte da história deles A gente só conhece eles pelos Jovens Titãs Agora o Robin, cara O Robin Dick Grayson Antes dele fundar os Jovens Titãs Ele já era o Robin Ele já era o parceiro do Batman Ele não tinha ligação com os Jovens Titãs E depois, né, cara Ele saiu dos Jovens Titãs pra ser o Asa Noturna Novamente ali agindo sozinho E tem um outro camarada, cara Que aí já vai responder a pergunta, né De quem que é aquela suliueta ali atrás Que é o Robin Damian Wayne Pra mim esse cara aqui é o Damian Wayne E pra quem não sabe, né, cara O Damian Wayne é um Robin muito invocadinho Ele é mais jovem Eu particularmente gosto muito dele Ele é muito habilidoso Ele foi treinado pela Liga das Sombras Ele é filho do Batman, cara Ele é filho do Bruce Wayne Com a Talia Algu Que é filha de Hazal Ghul Basicamente o cara é filho do Batman E neto do Hazal Ghul E ele é bem arrogante por causa disso, inclusive, cara Mas o cara realmente é muito top Luta muito Tem quem prefere o Dick Grayson como o Robin, cara E eu realmente fico dividido Já teve alguns confrontos que o Dick Grayson levou a melhor Acho que a arrogância do Damian Wayne cega ele um pouco Mas você deve estar me perguntando Cara, mas não faz sentido nenhum o Robin, o filho do Batman, atacar o Batman O que ele jogaria o pai lá dentro da fenda? Provavelmente, cara, se você está me fazendo essa pergunta É porque você realmente não conhece as histórias, né Mas o Titio DS está aqui pra te explicar tudo O Damian Wayne, né, a princípio Ele não ia muito com a cara ali do Batman Eles não se davam bem Tanto que teve algum confronto entre os dois Como eu já citei, inclusive, né Teve confronto dele com o Dick Grayson também Ele é um filho bem rebelde, digamos assim E o Batman demorou um pouquinho pra conquistar a confiança dele E trazer ele pro lado certo, né O Damian Wayne é aquele cara que tinha sede de vingança Ele era um cara muito violento, né Muito agressivo Apesar da pouca idade E com o tempo o Batman vai realmente ir aproximando ele, né Trazendo ele pro time dele E assim o Damian Wayne se torna um dos melhores Robins Arpel é um instrumento usado por praticamente todo mundo da Bat Família O Batman usa Arpel A Batwoman, a Batgirl, o Dick Grayson Qualquer Robin usa Arpel Então esse Arpel aqui realmente não foi muito decisivo O que foi decisivo pra mim foi essa espadinha aqui do lado, cara E essa também é uma marca do Damian Wayne, né O Damian Wayne utiliza uma espada E basicamente ele foi treinado como um ninja, né Ah, dessa, mas essa silhueta aqui não tem a capa, né O Damian Wayne tem uma capa Sim, cara, mas antes de se tornar um Robins O Damian Wayne nem sempre usava uma capa E ele tinha inclusive o traje ali da Liga das Sombras, né Que não tinha essa capa Se vocês olharem essa silhueta, bate muito com o traje antigo dele Então, gente, resumindo é isso, né Todas as características ali batem É pouco pra falar? É, cara, é só uma silhueta Teve algumas pessoas também teorizando que esse aqui poderia ser o Homem-Aranha Cara, se era improvável, cara O Homem-Aranha vir na temporada da Marvel, né Qual que é a possibilidade do Homem-Aranha vir numa temporada da DC? Ainda mais aparecer ali na revista do Batman, né Não faz o menor sentido Talvez futuramente a gente tenha o Homem-Aranha, né Mas não está na hora Esse aqui ou é um personagem de Fortnite ou é um personagem da DC Como ali ainda estava em Gotha, né Eu diria que é um personagem da DC Posso estar muito errado, né Mas estou apostando todas as minhas vidas aqui Que esse aí é o Damien Wayne Então, né, cara Eu não acho que vai ter mais skins do Jovens Titãs Com a exceção do Robin, né O Robin eu ainda acredito Até porque, né, cara Quando se fala em Batman, né Tem alguns nomes que sempre vêm na nossa cabeça Vilão, por exemplo O primeiro vilão que a gente pensa é o Coringa, né O Coringa já chegou antes do Batman, inclusive Talvez, inclusive, né Quando a Arlequina falou que entraram antes dele e não esperaram ela Ela estava falando justamente do Coringa da Era Venenosa Enquanto se fala em Aliado do Batman O primeiro cara que vem na sua cabeça é o Robin Então não vejo por que a gente não tem um Robin no jogo, né Eu espero que venham os dois, cara Que venham ali o Damien Wayne E que venham o Asa Noturna também, né Aí realmente seria um sonho realizado Mas aqui já é mais vontade do que teoria, né Bom, galera, é isso O vídeo vai ficando por aqui Uma pequena revelação aqui, né, cara E o tempo nos dirá se a gente está certo com essa teoria ou não No mais, eu agradeço de coração por terem assistido até aqui E a gente se vê com certeza nos próximos vídeos E nas próximas teorias Lembrando, né, cara, que eu estou procurando um editor aqui pro meu canal Se você quiser concorrer a essa vaga, cara Se você quiser trabalhar aqui comigo Dá uma corrida lá no meu Discord Que lá tem as instruções Já tem muita gente concorrendo, inclusive, cara Então corre lá E essa pode ser a sua oportunidade E o mais é isso, galera Só força, estamos juntos sempre E eu fui, valeu!